A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caiu o homem no mal Pelo inimigo enganado Mas assumiste seu corpo Num seio virgem formado Unido a nós como homem Vós nos unistes a Deus Pelo batismo nos destes Herdar o reino dos céus Para salvar todo homem Morrer na cruz aceitastes Peço do nosso restante O vosso sangue doastes Mas ressurgis recebendo Do Pai a glória devida Por vós também ressurgidos Teremos parte na vida Sede Jesus para nós Gozo pascal, honra e glória Os que nasceram da graça Glória a 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 Jesus triunfante Que a própria morte Que a própria morte venceu A Ele é o Pai e ao Espírito Louvor eterno no céu Ele foi constituído Por Deus Pai Juiz dos vivos e dos mortos Aleluia Daí ao rei Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente Da realeza Com justiça Ele compreve o vosso corpo Com humildade E rejuve os vossos homens Das montanhas Vem a paz Ao todo povo E dessa das colinas A justiça Este rei Defenderá Os que são pobres Os filhos Dos homens E salvará E por terra Que iria Que iria Toda terra Nos seus dias A justiça Florirá E grande paz Até que a lua Peca o brilho De lá De lá De lá Exterá Teve O seu domínio E deixe o rio A teus Conquí De toda a terra Seus inimigos vão curvar-se diante dEle Vão lamer o pôr da terra aos seus rivais Os reis de Darcy e das milhas vão viver E vão crescer em seus presentes e seu nome E também os reis de Seba e de Saba Vão de trazer-lhe oferendas e tributos Os reis de Darcy e das milhas vão viver E todas as maçãs ao que recebido Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre. Amém Ele foi constituído por Deus Pai Juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia Deus, os povos serão nele abençoados. Aleluia Deus, os povos serão nele abençoado Deus, os povos serão nele abençoado Deus, os povos serão nele abençoado Deus, o que você tem que serão nele abençoado E que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados Horas agentes cantarão o seu louvor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque só Ele realiza a maravilha Bendito seja o Seu nome glorioso Bendito seja eternamente, amém, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Todos os povos serão nele abençoados Aleluia Jesus Cristo Pois assumestes o poder que vos pertence E enfim, tomastes posse como rei Nós buscamos graças Nosso Deus Chegou agora a salvação e o poder E a realeza do Senhor em nosso Deus E o domínio de seu Cristo, seu ungido Pois foi expulso Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos Nossos irmãos dia e noite junto a Deus Nós nos damos graças Nosso Deus Nós o vencerão pelo sangue do Corteiro E o testemunho que eles deram da palavra Pois desprezaram sua vida até a morte Ouve só céus cantar alegres e exultar E os que nós nos damos graças Nós os damos graças Nosso Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Cristo Ontem, hoje e eternamente Aleluia Cristo morreu Uma vez por todas Por causa dos pecados O justo pelos injustos Afim de vos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice Mas é um pedido a Deus Para obter uma boa consciência Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Ele subiu ao céu E está à direita de Deus Submetendo-se a ele anjos Dominações e potestades Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Quando virá o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quem crê no Filho de Deus Tem a vida eterna Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna Aleluia Exultemos de alegria em Cristo nosso Senhor A quem o Pai constituiu o fundamento de nossa esperança E da ressurreição dos mortos Aclamemos e peçamos Cristo Rei da Glória Ouvi-nos Senhor Jesus Que pelo vosso sangue derramado na cruz E por vossa ressurreição Entraste no santuário celeste Conduzi-nos convosco à glória do Pai Cristo Rei da Glória Ouvi-nos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Fortalecestes a fé dos discípulos E os enviastes ao mundo para anunciar o Evangelho Fazei que os bispos e os presbíteros Sejam fiéis mensageiros da vossa palavra Cristo Rei da Glória Ouvi-nos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Nos trouxestes a reconciliação e a paz Dá-lhe aos cristãos uma perfeita união Na fé e na caridade Cristo Rei da Glória Ouvi-nos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Curastes o paralítico que estava à porta do templo Olhai com bondade para os enfermos E manifestai neles a vossa glória Cristo Rei da Glória Ouvi-nos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Vos tornastes o primogênito dentre os mortos Concedei a participação na glória celeste Aqueles que acreditaram e esperaram em vós Cristo Rei da Glória Glória ouvi-nos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Concedei ao Deus que vejamos frutificar em toda nossa vida As graças do mistério pascal Que instituístes na vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém